Tô do Teixembe 15 e 19, galera A mercedinha de Tamo aqui, né? Minha mãe pediu pra vir trazê-la aqui no posto Aqui de saúde, aqui pra ela Pra resolver os trem dela E eu tava Eu ia começar a limpar ele Ela falou, não, me leva lá É na hora, né, galera Aproveitar pra fazer um videozinho Do bicho aí Só o ouro Então, viu, galera Eu não fico doido pra pôr esse caminhão na estrada Mas, Deus sabe aí A placa de Descato É isso aí, né, galera Tamo junto Mostrar o interiorzão pra ir Pera aí, pera aí Os pneus é meio pra fora, né Tem um despassadorzinho ali Não é do pelo não, galera Aí Opa, bati a porta Olha esse trem, né, galera O painel mais conhecido aí do youtuber E quem der, hein Olha a temperatura, galera Só dali pra baixo Só dali pra baixo Porque ela, olha, adeus Olha lá pra você ver Cinquentinha, sessenta pra baixo Da bem, né Aí, ó A bolsa da minha mãe É isso aí, né, galera Pouco prazo, a gente vai Vai tá junto Recebi uma outra proposta Pra rodar na 113 Maravilhosa Maravilhosa O homem falou que vai deixar Eu fazer o que eu quiser Nela Aí Aí Mas ele tá comprando outra Ele tem uma Ele tá comprando a outra Aí assim que ele comprar Ele vai me falar Mas vamos ver, né Vamos ver como é que é E tal E eu vou falar pra vocês aí Aí o que eu tô querendo É voltar pro Mercedão Fazer ali O nosso fretinho, né É isso aí, né, galera Deus salve de todas as coisas Beleza É isso aí, turma